Resolvi mostrar para vocês como está sendo o nosso segundo dia de 2013. Vamos assistir o vídeo, mas antes chama a vinheta. Oi, 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 meus amores, como vocês estão? Espero que todos estejam super bem, que esse ano de 2023 já tenha começado ali a todo vapor. E hoje vou mostrar para vocês um pouquinho de como está sendo esse começo de 2023. As preparações para os caminhões de começar a trabalhar, todo vapor, só botar para acelerar e muito trabalho. Hoje estou aqui no posto em Caxias do Sul, por causa que a gente vai ter que arrumar uma lona, uma lona nova. Meu pai carrega ferro e quando foram descarregar o ferro, estava mal colocado e acabou caindo todo o ferro pegando a lona. A sorte que eu levei a lona junto hoje, ela está querendo ir lá fora. A sorte que ninguém se machucou. Aí a lona nova, acho que foi feita umas quatro viagens com ela, já furou, a gente veio aqui no loneiro para arrumar. Vou mostrar para vocês. E depois tem outras coisas, lógico, né? Porque ele já vai carregar já hoje, dia 2 de janeiro já está começando, graças a Deus, começando o ano trabalhando. Certinho? Vamos lá. Vamos começar o ano, já botando tudo em dia para começar a acelerar na estrada. Ali está vendo onde tem os furos na lona para dar uma ajeitada, pelo menos os furos maiores, né? Ele marca ali. E lembrando que essa lona é nova. Foi só por causa de um descuido dos caras que foram descarregar, os ferros caíram em cima da lona e daí picoteou toda a lona. E aí agora a gente vai ter que tentar arrumar, porque os ferros não podem molhar, né? Aqui ele já está começando a botar os retalhos, né? Ele tem esse tipo de secador que ele é quente. E vai, esquenta ali e vai grudando outro pedaço de lona ali. Essa lona foi o meu pai que mandou fazer assim, com essas três partes aí para amarrar, né? Botar aqueles elásticos, porque depende da altura da carga, vai colocando, vai encaixando a lona aqui, né? E ali já estamos nos pedaços maiores. E ainda que é bem rapidinho, não demora muito, porque depois ali já teve que carregar. A lona, claro que veio junto, né? Aonde que ela pode... dá para ela entrar, né? Lugares assim, ao ar livre. Ela me acompanha. E vamos lá. Fechar mais buracos. É uma pena, porque é uma lona nova, nova, nova. E já fez tudo isso. Mas ainda que dá para arrumar, né? Agora vamos ver se dá certo, né? Os buracos tampados. Só demora um pouquinho mais ali onde que tem os... Na verdade, é tudo buraquinho, mas minúsculo, sabe? Tudo picoteado. E a lona ali, bem à vontade, achou até uma lona ali para ela ficar em cima, né? Bem... Dona de casa. Já se sentiu super à vontade. E bora lá fechar mais buraco. Está quase terminando. Agora é o último grandão ali. Quase no final. A gente sempre tem que dar uma limpada, né? Porque apesar dela não nascer nova, a gente já usou. Acho que foi umas quatro vezes só. E já está nesse estado. Quase acabando. E depois dali, a gente tem que ainda ir no boracheiro, porque a gente mandou recapar os pneus. Depois de arrumar a lona, tem que ainda ir lá. E depois carregar. Está na reta final. Aqui já estamos no boracheiro, para colocar os dois pneus aí do truque. Já chegamos, eles já começaram a ir atrás. Mas, o que aconteceu, né? Eles não estavam mais achando a roda. Ali eles estão procurando a roda, porque eles não estavam achando a roda. Acharam a roda, então, começaram a montar o pneu. Mas, não foi fácil achar essa bendita dessa roda. Aí, já está montando. Essa boracharia ali, acho que é a primeira vez que a gente faz serviço. Meu pai tinha uns pneus para recapar. E a única gente sempre recapa. Disseram que não dava mais para recapar, porque estavam mostrando os arames, enfim, né? Então, achamos essa boracharia, disse que dava para recapar. Então, a gente aproveitou, porque o preço de um pneu novo é uma fortuna, né? Ele já está ali. Aí, o que aconteceu, né? Ele teve que tirar. Ali, ele está tirando, porque eles simplesmente botaram o pneu errado. Não era o nosso pneu. A sorte que meu irmão foi dar uma volta com a aluna. E ele passou e viu o nome do meu pai no pneu. Aí, foi lá ver e eles montaram o pneu errado. Não era o nosso pneu. Então, bora desmontar, né? Então, era um monta e desmonta. Quando que a gente é acostumado a ir só num lugar, aí ele já está desmontando ali o pneu. Aí, tipo, ali foi uma falta de organização, de descuido, né? Porque antes não achavam a roda. Montaram o pneu errado. Ali foi perdido uns 15 minutos certo. E quem tem horário para ir carregar, sabe muito bem como é que é, né? Ali, bora montar o pneu certo agora, né? Nós já estávamos na correria. Ali deu um probleminha na filmagem, né? Mas aí nós já estávamos tudo no apuro, porque tem horário para chegar lá. Para carregar. Porque, geralmente, a gente sempre vai carregar no final do dia. E é meu irmão que vai carregar o bitruque. Meu irmão carrega, meu pai vai descarregar em Santa Catarina. E, geralmente, ele volta de madrugada. Então, quanto antes ele vai, mais cedo ele vem para casa. Teve vezes que ele chegou até as duas da manhã e ele chegou em casa. Mas, tudo deu certo. O bitruque já está prontinho para a primeira viagem do ano. Pneu, tudo ok. Já, tudo que Deus abençoe mais esse ano para todos. Que seja um ano de muitas realizações e conquistas. E o nosso ano vai começando assim. E aí, o que vocês acharam do nosso começo de ano? Se gostaram do vídeo, curte e vão lá conhecer o meu canal. Era isso, gente. Vamos ter pensamento positivo. Começar um ano ali com otimismo, né? Foco, força e fé que tudo vai dar certo. E gratidão, né? E um super beijo. Até mais!